Eu queria saudar a senhora secretária de Estado, por si e a representação da senhora ministra e louvar a forma como tem exercido as duas funções. Eu sou testemunha presente e significativa do empenho comunitário que eu coloco nesse exercício, nomeadamente em situações particularmente difíceis, nas quais a crise acentuou a diferenciação, o sacrifício de tantos na sociedade portuguesa e que ela acompanhou, tendo sido líder e militante das causas que tinha de tratar agora como governante, soube sempre nunca perder a paixão dessas causas e ao mesmo tempo juntar-lhe a serenidade do desempenho das funções públicas. Antes, durante e depois da sua maternidade. Em segundo lugar, queria cumprimentar de forma muito especial a senhora Maria Cavaxeva. Conhece com poucos e acompanhou com poucos momentos importantes da vida de Maria José Nogueira Pento e esteve ligado a este prémio desde o seu arranque. Foi uma entusiasta da criação, ano após ano, nunca faltou um momento que era ao mesmo tempo de homenagem a Maria José Nogueira Pinto. Por outro lado, estímulo ao mecenato social e esse seu exemplo deve ser aqui novamente sublinhado. Uma terceira palavra para aquela entidade, e já o disse o Jaime, que assumiu de uma forma pioneira a responsabilidade social nos domínios que hoje foram tão justamente galerdoados. As vezes, iniciativas pareciam pequenas, ou locais, ou regionais, dispersas em termos geográficos, partindo de instituições, parques de recursos. Mas faziam a mudança na sociedade portuguesa. O que fazia a mudança na sociedade portuguesa? Essas pequenas pedras transformam-se em médias pedras, depois em grandes pedras, e fazem mover a sociedade. E aquilo que hoje é muito evidente em termos de responsabilidade social, não era. E eu, ontem, ao homenagear o Presidente Cavaco Silva, eu homenageei esse espírito. Foi um espírito partilhado com a Sra. Dra. Maria Cavaco Silva, e que assinalou os dois mandatos presenciais. Já tinha assinalado os sucessivos mandatos com o Primeiro-Ministro, mas que assinalou os mandatos presenciais. Uma atenção muito especial àqueles que não podiam, como se diz agora, ficar para trás. Já na altura não podiam ficar para trás, mas não se colocava a questão nesses termos verbais ou vocais, como hoje se coloca. E foi o que aconteceu com este prémio. E também aqui o prémio sobreviveu. Sobreviveu por força da memória da Maria Luciana Garapinto, mas sobreviveu pelo mérito de quem soube estar à altura dessa responsabilidade, não falhando, também ano após ano, ao cumprimento de um dever comunitário. E depois, aquilo que nos une é realmente sempre o exemplo da Zezinha, para os mais íntimos, da Maria José Nogueira Pinto, para os muitos e muitos e muitos que a conheceram ao longo da sua vida. E que a conheceram pessoalmente e que a conheceram institucionalmente. Porque ela serviu várias instituições, assim, servindo o país. A Maria José Nogueira Pinto já nos deixou há muitos anos, mas não nos deixou. Permitam-me parênteses para dizer que, junto agora também a essa saudade da partida, era o Monsenhor Feito ao Pinto, que era membro do júri e que este ano está connosco, mas está mais longe do que era habitual. A Maria José está sempre connosco. E eu tenho pensado, muitas vezes, pegando no momento em que nos largou, o que teria sido a Maria José Nogueira Pinto, a Zezinha, a viver esta década da vida portuguesa. Aqueles que a conheceram, sabem como era apaixonada, era arrebatada, era uma mulher de causas, estamos todos de acordo quanto a que essas causas decorriam da sua opção de fé, que atravessava a vida toda. Não tinha dias, não tinha horas, atravessava a vida toda. E foi uma década muito intensamente vivida. Quando ela nos deixou, estávamos ainda a sair de uma crise. Crise internacional, que teve reflexos na vida interna e teve reflexos económicos e sociais. E o país estava a sair da crise, que tinha sido profunda. E eu não tenho dúvidas que ela teria vivido muito intensamente a situação daqueles, por um lado, que se defrontaram com a crise e, por outro lado, defrontaram a crise. Uns defrontaram-se com a crise, sofrendo a crise, e outros defrontaram a crise tentando ultrapassá-la. No plano do exercício das suas responsabilidades. Mas também tenho pensado, muitas vezes, como é que ela teria vivido a pandemia. E ao ver ali na primeira fila, alguns dos que partilharam, ao longo de dois anos, reflexões contínuas, debates diversos sobre como entender e como reagir perante a pandemia, eu não tenho dúvidas que a Maria José estaria na primeira linha ao serviço dos muitos que viveram preocupada ou angustiadamente esses anos. De várias idades, em várias situações, sociais e pessoais. e com a sua energia e com a sua força de vontade e com o seu poder transformador, estou a vê-la a não ficar um minuto parada nesse tempo tão exigente para todos nós. Mas o mesmo se dirá, que foi recordado, o Jaime chamou à colação uma das múltiplas causas que eram queridas à Maria José, e que tinham a ver com a sua visão da vida. Da vida antes, da vida ao surgir, da vida durante e da vida depois. Ela vibrava imensíssimo com essas temáticas e, portanto, também aí não tenho dúvidas que à sua forma teria tomado posição, tomaria posição muito clara sobre essas temáticas, nunca fugindo daquilo que eram para ela combates maiores. A sua vida foi a de combatente. Ela combateu na misericórdia, ela combateu na maternidade, ela combateu na cultura, ela combateu no parlamento, ela combateu na vivência partidária, mas ela, sobretudo, combatia no plano das instituições sociais. Era onde se sentia mais à vontade. Mais do que na política pura, era na política concreta. E era na política social. Ou se quiser, era no serviço social. Era no serviço social, no serviço da comunidade. Isso tornava transversal. Quem se recorda do momento em que nos deixou e em que por vontade quis que a partida fosse assinalada na própria casa, diria que lá estava todo o espectro da sociedade portuguesa, ou praticamente todo o espectro da sociedade portuguesa. Porque havia algo de muito forte que ligava às pessoas, na maneira de ser da Maria José, e daquilo que lhe deviam, todos reconheciam que lhe deviam pelo serviço prestado a todos nós. E isso não prescreveu. Às vezes há memórias que quase que prescrevem. É uma injustiça. Mas prescreveu. Há escritores ótimos que de repente saem de moda. Há figuras culturais que tanto deram que entram no esquecimento. Há protagonistas sociais que durante um tempo, depois com a distância, são re-admirados. Mas que têm ali um compasso de espera, um parênteses. Como a Maria José não aconteceu isso. É muito impressionante. Não aconteceu isso. E não é por causa do prémio. O prémio é importante, é por causa dela. Por causa dela. E de alguma maneira ela teve o reconhecimento honorífico em vida pela sua carreira política. Mas também por alguma dedicação social. mas se algo errou ela faria este ano 70 anos. Exatamente. E de facto eu imagino-a uma septuagenária com a impetuosidade de menos 10, 20, 30 anos de idade. O Jaime a envelhecer não diria alegremente porque ele nunca foi muito alegre. Mas a Maria José a rejuvenecer alegremente. No sentido de manter essa vitalidade. E neste momento que é mais um dos vários que eu considero justos de reconhecimento acrescido. eu penso que é justo entregar à família um pequeno testemunho em nome do Estado português agora concentrado no reconhecimento daquilo que foi o seu serviço que dizia antigamente benemerencia. Benemerencia era a expressão utilizada. Mas mas que depois deixou de ser. Benemerencia passou a ser de uma forma assim um bocadinho mais ascética e inodora mérito mérito civil ou comunitário. A benemerencia tinha uma carga uma carga diferente mas com os regimes passam as cargas e vêm outras cargas e o sentido é o mesmo e portanto eu entregaria a ordem do mérito que precisamente foi o que ela mereceu por aquilo que fez ao longo da vida. Obrigado.